Olá, pessoal! E o Zé Felipe e a Virgínia chegaram em Manaus e olhem só como eles foram recepcionados. Eles são muito bem recepcionados em todos os lugares que eles chegam. Eles são realmente um casal muito querido. A Virgínia vai participar do show do Zé Felipe. E aí, em Goiânia, a Maria Flor imitando a sua babá, imitando um índiozinho, coisa mais linda. E, claro, que ela foi visitar a vovó Poliana e aproveitou para montar no Alfredo. Essa gosta muito desse Alfredo, hein? Bora conferir! Chegamos, Manaus! Gente do céu, pensa no calor. Triplica esse calor. Aí, depois de triplicar, você quadriplica. É o calor que está aqui. Tem calorzinho massinho. Bom demais para tomar um sol. E aqui é uma hora a menos que o horário de Brasília, né? Então... É isso. Eu ia falar uma coisa a mais que sim. Você está fazendo um delay? Tive um delay mesmo. O índiozinho. Um índiozinho lindo. Já misturei meu pré-treino aqui na água. E bora. A seguidora aqui, gente. A gata que arrumou aqui a quadrada. Olha o marido dela. Trouxe água, a gatorade. Trouxe açaí para nós. E eu gosto disso. Bora começar. Hoje, Nicolete, vai fazer cabelo make. Ai, Jesus, que responsabilidade, sabe? Primeira vez que o Nicolete vai me maquiar. Qual que é isso? Não acabou no que eu quis, não. Nossa, eu te mato. Gente, já estamos por cá. Uma locação maravilhosa. Lindo estar aqui comigo hoje. Uma equipe perfeita que eu vou mostrando um pouquinho para vocês. Gente, finalizamos. Ai, o ensaio. E agora tirando os cabelos, ó. Tá aqui judiando de mim. Olha isso, gente. Hidratação urgente, preciso. Só a cola. E finalizamos as fotos. Ficou, assim, tudo incrível. Desde a produção, cenário, os modelos. Enfim, e em breve, eu vou avisar para vocês no dia do lançamento. Porque eu acho que vocês vão curtir demais. Gente, as totocas vieram aqui na casa de Vov e Alfredo. A flor ama. É o Vuca Vuca, meu amor. Vuca, Vuca, Vuca. Anda, Alfredo. Olha, gente. Vai, florzinha. Você está gostando do seu Alfredinho? A totalice vai dar papá para o Alfredinho. O Alfredinho acho que está achando a florzinha um pouquinho. Pesadinha, né, vovó? Mas o meu coração, você está ganhando da zona. Que está afim. Eu vou te jurar amor sem fim. Dizem que... Rapari. Rapari. Será? Gente, estou passando aqui porque quem me acompanha aqui no Instagram sabe que eu tenho um cachorrinho que ele chama Leleu. E quando eu cheguei do trabalho hoje, eu comecei a dar falta do Leleu. E creio que no entre-sai de gente aqui em casa, Leleu acabou sumindo, fugindo. Eu já fui no canil duas vezes procurar ele. Eu não encontrei. Então, estou aqui querendo deixar esse recado para se alguém viu o Leleu passeando aqui no condomínio, na aldeia do Vale. Ou se está com ele em casa. Alguma coisa nesse sentido. Por favor, me devolvam ou então deixem lá no canil do condomínio que eu vou lá buscar. Tá bom?